Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Essa é uma edição especial do meu canal. Vou fazer sem muitos cortes, sem muitas edições, talvez sem nenhuma até, mas pra abordar um assunto que foi bastante falado, está sendo bastante falado desde ontem, que foi aquele tweet do Kanye West, o rapper Kanye West, casado com a Kim Kardashian, um sujeito bastante conhecido no universo das celebridades do mundo pop e um rapper de bastante respeito nos Estados Unidos, que anunciou no Twitter a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Então eu vou falar sobre isso, vai ser de maneira bastante rápida, sem muita firula, tentando ir direto ao ponto, e eu já peço, portanto, que você se inscreva no meu canal, caso não seja inscrito, que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, e caso goste do formato Breaking News, que eu estou gravando hoje aqui, vocês, por favor, escrevam nos comentários, usem os comentários, deixem bastante informações, peçam pauta, enfim, ajudem aqui no canal, a gente sempre produzir um conteúdo que seja do agrado de vocês. É muito legal essa relação, eu gosto bastante, e é justamente por isso que eu estou gravando hoje aqui. Pessoas vieram falar comigo, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, e é essa história do Kanye West, fala pra gente, explica direito. E eu estou aqui, explicando exatamente se é possível essa candidatura ou não. Tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar. Ele fez esse tweet ontem, falando que é chegado a hora de honrar os compromissos com Deus, e é por isso que eu estou lançando a minha candidatura à presidência dos Estados Unidos, e depois uma hashtag que é Union Vision 2020, alguma coisa assim, que é um projeto maior que ele tem, de obras beneficentes e tudo mais. Aí isso causou um sério de repercussão e tudo mais, e as pessoas querem saber até que ponto isso é verdade e se a candidatura dele é viável. Vi bastante repercussão aqui no Brasil, no Twitter no Brasil e tudo mais, e na mídia tradicional assim, em um lugar ou outro, e lá nos Estados Unidos também, muito comedido, apesar de alguns analistas falando assim, olha gente, tem um movimento aí que talvez precisa de uma certa análise. Mas indo direto ao ponto, conforme eu prometi. Fiz umas anotações aqui. A candidatura dele é real? Não sei. Ainda não é. Sim, ele se inscreveu? Não, não se inscreveu. Não existe nenhuma inscrição dele como candidato. Ele já falou que iria concorrer à presidência em outros momentos. Em 2015, ele chegou a falar que concorreria em 2016. Até se fez uma pesquisa na época e chegou a constatação de que ele tinha o apoio de 25% do eleitorado afro-americano. Esse número deu uma caída depois que ele começou a apoiar abertamente o Trump, mas eu falo disso mais pra frente. Em 2018, ele também falou que se candidataria. E agora, em 2020, já no finalmente das coisas, ele anuncia essa candidatura. Então assim, ela é real? Não sei. Ele já blefou outras vezes e não era. Pode ser que não seja, tá? E ela é viável? Essa é uma outra pergunta. Não, ela não é viável. Do jeito que está, considerando o Trump concorrendo e o Joe Biden concorrendo, ela não é viável. Por quê? Porque assim, as eleições dos Estados Unidos são uma bagunça porque existem muitas regras, mas não significa que é de qualquer jeito, certo? Então, por exemplo, um sujeito pode se candidatar de maneira independente, sem partido? Pode. A Constituição sequer menciona a existência de partidos. Pra vocês terem uma ideia, pode existir de ter um candidato do Partido Democrata como vice de um candidato do Partido Republicano, porque a Constituição não fala sobre isso, tá? Mas não se preocupe. E a partir de agosto vão ter as convenções dos partidos que vão decidir os nomes finalmente, vão oficializar os nomes. E eu vou começar a gravar de fio a pavio como funciona as eleições nos Estados Unidos da Constituição até a eleição do Donald Trump. Beleza? Então, ok. Dito isso, é o seguinte. Uma pessoa pode lançar uma candidatura independente, sem partido? Pode. O que ela tem que fazer? Ela tem que se inscrever em todos os estados. Como o processo eleitoral lá é organizado Estado por Estado, ou seja, a Constituição fala isso, ó, as eleições têm que acontecer tal dia, por meio de colégio eleitoral, cada Estado escolhe o seu melhor jeito e ponto. Então, cada Estado precisa que o sujeito se cadastre nesse Estado. E aí começa o primeiro problema. Um, muitos Estados, esse tempo de inscrição do Kanye West já passou. Ou seja, ele não conseguiria concorrer em todos os estados. Ele não poderia ser votado em todos os estados dos Estados Unidos. Segunda questão. Outros estados permitem que ele se inscreva ainda. Dá tempo. Só que ele tem que colher assinaturas. É importante dizer, por exemplo, que entre os estados que acabaram o prazo estão dois grandes estados, dois colégios eleitorais muito grandes, que é a Califórnia e o Texas. Então, ele perderia eleitores do colégio eleitoral, o que tornaria inviável a sua eleição pensando em número de delegados necessários para se eleger. Caso ele queira se inscrever nos estados que ainda possam, ele precisaria de um tempo recorde de colher assinaturas para tornar a candidatura dele viável. Acho difícil. Existem nove estados, entre ele, Washington DC e a Pensilvânia, que permitem o sistema write-in. Aprendi isso com o professor Carlos Poggio, lá no Twitter, que fez uma thread rapidinha sobre essa questão do Kanye West. Aliás, quem tiver Twitter e tiver interesse sobre eleições dos Estados Unidos, sigam o Carlos Poggio lá. Ele dá aula no Twitter sobre eleições e política externa dos Estados Unidos. E é o que ele explicou o seguinte. Existem nove estados que permitem o sistema write-in. O que é esse sistema write-in? É o seguinte, você pode ir lá no dia da eleição e escrever o nome de qualquer pessoa. Você pode escrever, até o exemplo que ele dá é do Leonardo DiCaprio. Você pode escrever lá, Leonardo DiCaprio. E se todo mundo escrever o Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio leva aquele Estado. Sim, maluco. Mas é assim. Então assim, digamos que aí nesses nove estados, as pessoas escrevam na cédula, Kanye West. E ele leva esses novos estados. Aí nós temos uma bagunça. Entendeu? Ele não conseguiria ser eleito porque não atingiria o 50% mais um do colégio eleitoral que a Constituição diz que um candidato pra ser o vencedor tem que ter. No entanto, ele poderia fazer com que ninguém tivesse esse 50% mais um. Entendeu? O que faria que nós não teríamos um vencedor. E aí o que acontece quando não tem um vencedor? A Constituição prevê? Sim, a Constituição prevê. O que ela prevê? Que o Congresso define entre os três melhores colocados, ou entre os melhores colocados, ou seja, quem ganhou algum voto no colégio eleitoral, quem vai ser o presidente. Já pensou? A gente tem lá no Congresso Trump, Joe Biden, Kanye West. O Congresso define quem vai ser o presidente dos Estados Unidos? Farei outros vídeos explicando isso também, não se preocupem. Bom, o que afetaria? Existem alguns estados que você pode pôr um poste pintado de azul que os eleitores democratas vão votar nesse poste. E existem alguns estados que você colocar um poste pintado de vermelho os republicanos vão votar nesse poste vermelho e porque é o que a gente chama de estado azul e estado vermelho. Não tem condição de você mudar o voto ali. Por exemplo, a Califórnia é um estado azul, é um estado democrata. Você pode pôr um poste lá que o poste vai ser eleito pelo partido democrata. Então, ele não interfere nesses votos. Ele não interfere nesses estados. Dificilmente ele conseguiria mudar voto. Mesmo que ele conseguisse mudar o voto do eleitor negro conservador, que é alto até. Entre os eleitores do partido democrata, os eleitores afro-americanos são mais conservadores do que a média do partido democrata, por exemplo. Ele poderia roubar votos dos candidatos, dos eleitores negros do partido democrata? Poderia, não me parece possível, né? Mas poderia. Então, nesses estados azuis e estados vermelhos, ele interferia em muito pouca coisa. Ele poderia alterar alguma coisa no que a gente chama de swing states, né? São os estados pêndulos ou então os estados roxos, que às vezes votam democratas, às vezes votam republicanos, como é o caso da própria Pensilvânia. A Pensilvânia não só é um estado right-in, como é também um estado pêndulo, que já votou muito a favor dos democratas e na última eleição votou a favor do Trump. Pode ser. Se ele altera isso daí, o que acontece? Dá bagunça, né? Então ele levaria isso. Então, qual que é o cenário que o... Quem o West tem chance de se tornar presidente dos Estados Unidos? Do jeito que está posto, não. O que ele poderia alterar? Ele poderia alterar que se ele conseguisse pelo menos os votos nesses nove estados right-in, provavelmente a eleição não teria um vencedor de fato. E aí ela teria que ir para o Congresso. E aí, sem condição de chutar o que aconteceria lá. Tá bom? É... O que mais? Quem que ele atrapalha com isso? Por incrível que pareça, ele atrapalha o Trump. Porque ele é um cantor de rap afro-americano, mas que é republicano. Ele se identifica como conservador, é eleitor do Trump, e fez campanha por Trump. Tem foto dele com o boné do Make America Great Again. Então, em tese, ele roubaria votos do eleitor do Trump. Então não faz muito sentido ele entrar nessa eleição para ajudar o Trump, né? Seria negativo para o Trump a entrada dele. Ah, ele pode roubar votos do eleitor negro, sendo que 90% dos eleitores negros votam no Partido Democrata? Pode, mas em termos de proporção, porque lá não é igual aqui no Brasil, que os votos são gerais. São divididos por estados, né? E os eleitores norte-americanos, afro-americanos, são 13%. Então, mesmo se fosse uma eleição geral, isso alteraria muito pouco. E até mesmo dentro das dinâmicas dos estados, né? Então, dificilmente ele alteraria alguma coisa para o Joe Biden. O que poderia é, nesses estados pêndulos, ele ganhar algo que estivesse mais favorável ao Joe Biden, por exemplo. Mas é difícil, inclusive, que ele esteja inscrito nesses estados. Então, quem ele atrapalharia mais? O próprio Donald Trump, tá? Então, e por que ele está fazendo isso? Existem algumas especulações que a gente pode fazer. E aqui é no campo extremamente especulativo. Nós estamos vivendo a questão racial lá nos Estados Unidos, um dos momentos mais tensos da sua história, talvez um momento mais tenso desde 92, e talvez um momento mais tenso do século. Não, do século XXI com certeza, mas dos últimos 100 anos, talvez um momento mais tenso dos últimos 100 anos. Talvez. Acho que 68 ainda é maior. Já fiz um vídeo sobre isso aqui também no canal. No entanto, ele por ser um afro-americano rapper da indústria pop e contrário ao Black Lives Matters, pode ser que ele esteja se posicionando contra o protagonismo do Black Lives Matters e consiga aí se postar como uma espécie de alternativa ao movimento negro radical, tentando angariar a simpatia de afro-americanos conservadores. E aí, colocar um empecilho maior ao Black Lives Matters, que é um dos principais pontos que atrapalha a campanha do Trump atualmente. Porque aí, e pra finalizar esse vídeo, que já ficou gigante, existe uma possibilidade muito remota, e se não fosse 2020 e a gente não estivesse vivendo esse futuro distópico, eu falaria que é zero a chance. Mas em se tratando de 2020, tudo é possível. Existe a chance de, no dia da convenção do Partido Republicano, o Donald Trump, que já tem o número de delegados suficientes para ser o candidato do Partido Republicano, decline, não queira ser o presidente. Se ele fizer isso, os delegados do Partido Republicano ficam livres para escolher qualquer pessoa, entre elas o Kanye West. Então, existiria uma chance do Trump falar assim, eu abro mão da minha candidatura em favor do Kanye West? Assim, cenário 2020, tá? Pode acontecer. Vai acontecer? Muito difícil, se não fosse 2020, impossível. E aí ele concorreria em todos os estados? Sim. Aí o negócio ficaria tenso, tá? Ficaria assim, mais imprevisível. Por quê? Porque, agora, por que o Trump faria isso? O Trump está vivendo o pior momento da presidência dele em termos de popularidade. O pior, o pior. Comparável a dezembro de 2017. Pra vocês terem uma ideia, 56% dos americanos desaprovam a atuação dele em relação à crise do coronavírus, e 65%, que é onde eu queria chegar, desaprovam a forma como ele está tratando a questão dos incidentes étnico-raciais dos Estados Unidos nos últimos meses. Ou seja, 65% da população norte-americana são a favor dos movimentos e contra o Trump nesse assunto. Então, uma candidatura do Kanye West poderia, por exemplo, desarticular, desmobilizar um discurso hegemônico em torno da questão afro-americana nos Estados Unidos. Poderia. Ah, o que mais? Acho difícil, tá? Mas, 2020... Tudo pode acontecer. Então, ele poderia substituir o Trump como sendo candidato ao Partido Republicano se o Trump desistisse das eleições. Vale lembrar também que não bastasse esses dois números que eu falei de desaprovação ao governo Trump. Hoje, se você pegar as pesquisas, inclusive da Fox News, que é a rede conservadora, apontam que, por exemplo, o Joe Biden está tecnicamente empatado com o Donald Trump no Texas, que é um estado vermelho, que é um estado republicano, que é um estado que, em tese, se você botar um poste de vermelho, o poste de vermelho ganha. E lá está empatado. A Flórida, que é um estado que muda, nos anos Obama foi azul, mas geralmente é vermelho, está azul de novo. Está democrata. O Joe Biden está liderando. Então, assim, hoje, a vantagem que o Joe Biden tem em relação ao Trump é a mesma que o Ronald Reagan tinha na eleição de 1984 contra o Walter Mondale, que foi uma lavada. Foi uma lavada. Ou seja, hoje, o Trump está entrando num nível das pesquisas que eles chamam lá nos Estados Unidos de underdog. ele vira o completo azarão na eleição. Então, ele poderia largar a mão disso. Ele deu uma declaração antes de dizer que a vida dele era bem melhor antes dele virar presidente. E foi engraçado que teve algumas pessoas de esquerda que colocaram assim, a minha também. E é isso, né? Então, assim, ele poderia declinar diante desse cenário de não querer tentar uma reeleição que ele possa perder de fato? Poderia. A questão é, seria o Kanye West? Difícil. Tem quadros dentro do Partido Republicano que lutariam contra isso. Tá? Então, resumão pra quem chegou até aqui. É verdade esse bilhete? Ele vai se candidatar? Não sabemos. Ele já blefou outras vezes, deu em nada até agora, não tem nenhum registro oficial. Número dois. É viável? Enquanto independente, não. Ele não tem capacidade de se inscrever em todos os estados em tempo hábil. Número três. Mesmo que ele se inscreva e ganhe em alguns estados no writing, que é só aquele sistema que você pode escrever na cédula. O que isso alteraria? Talvez nós teríamos um segundo turno no Congresso, que teria que decidir quem seria o presidente dos Estados Unidos. Tá? Quem ele atrapalha mais? Ele atrapalha mais o Donald Trump. É possível que ele saia como candidato do Partido Republicano? em se tratando de 2020? Sim. Beleza? Não sei se ficou claro. Tentei explicar aqui essa movimentação aí que se deu a partir de ontem pra esclarecer aqui esse lance. Afinal de contas, esse canal nasceu justamente pra falar de eleições nos Estados Unidos. Se ficou dúvida, deixe aqui nos comentários. Se querem mais gravações nesse formato Breaking News, deixe também nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.